Sucesso 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 Nós fodim sem sentimento E a vida continua Essas miradas ou taradas Oh, Jiu, Jiu, Jiu. Graça! O mais um é dois O mais um é três Vou comer na minha mente O mais um é dois Soca, 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 soca Soca, soca, soca Soca, 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 soca Catuca O nós pode com violenta Nessas minhas na mão O nós pode com violenta Nessas minhas na mão Soca, 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 soca Soca, soca, soca Yeah, yeah, yeah Sou uma sensate Nessas minhas na mão O mais um é dois O mais um é três Vou comer na minha mente Am將-me sirrão Em minha esca O mais um é dois Vou comer na minha mente Am將-me sirrão Em minha esca O mais um é dois O mais um é três Vou comer na minha mente Que só lança as puras Que só lança as puras Que só lança as puras